Aqui, cidade de Santa Rosa, no Peru, só água, tudo aqui é ilha, aqui é a Amazônia, Amazônia peruana. Nas águas da Amazônia peruana, mais uma parte do meu capítulo das minhas viagens pela Amazônia colombiana, brasileira e Amazônia peruana. Aqui eu, Edson Gomes, mais uma expedição pela Amazônia. Aqui sim, é viver na água. Estamos aqui. Aqui está. Aqui está a Amazônia. Se inscreva no canal.